Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei pro cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei pro cemitério Para muitos eu devo ir pro inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Elohim, Elohim, responda algo para mim Adonai, Adonai, quem foi que colocou na serpente cordas vocais? Emmanuel, Emmanuel, me diga porque a véia prefere o cordeiro de Abel Oh Hashem, oh Hashem, se eu fosse Caim eu mataria também Talvez eu não vou ser levado a sério E tudo levarei no cemitério Para muitos eu devo ir do inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Talvez eu vou ser levado a sério E tudo levarei no cemitério Para muitos eu devo ir do inferno Mas não posso evitar de questionar o ser eterno Elohim, Elohim, Elohim Responda algo para mim Adonai, Adonai Quem foi que colocou na serpente cordas locais? Emmanuel, Emmanuel Me diga porque é perpetério cordeiro de Abel Oh Hashem, oh Hashem Se eu fosse Caim eu mataria também Porque Deus não ouve suas suplicas Onde houver fé eu levo a duvidar Porque Deus não ouve suas suplicas Onde houver fé eu levo a duvidar Elohim, Elohim Responda algo para mim Adonai, Adonai Quem foi que colocou na serpente cordas locais? Emmanuel, Emmanuel Me diga porque é perpetério cordeiro de Abel Oh Hashem, oh Hashem Se eu fosse Caim eu mataria também Porque Deus não ouve suas suplicas Onde houver fé eu levo a duvidar Porque Deus não ouve suas suplicas Onde houver fé eu levo a duvidar Porque Deus não ouve suas suplicas Onde houver fé eu levo a duvidar Porque Deus não ouve suas suplicas Onde houver fé eu levo a duvidar